Música Rita, você acha que eu tenho cara de 30 já? Ah, eu acho que... Não, que eu acho que eu tenho cara assim, por exemplo, o cara de 30 tem uma cara que tem um peso, né? 30, né? Eu acho que eu tenho uma cara de menos, de idade menos, assim. É, Guto, acho que você tem cara de 20 e poucos ainda. 20 e pouco quanto, assim? Ah, tipo uns 29. 29 não é 20 e pouco, Rita! Justo, Guto. 29 é 20 e muito, 20 e pouco a de 20 é 25. Não é não, Guto, bota mais um ano na minha identidade pra você ver o que acontece. Hein? Um ano é um ano, entendeu? Em um ano, muita coisa pode acontecer na sua vida, ué. Inclusive, nada. Também, ué, é uma opção, né? É que eu tô achando que eu tô com 33, entendeu? Mas não tô com cara de 33 ainda. Então eu tô achando que eu vou pular direto pra cara dos 40. Eu vou pular uma década. Como assim, Guto? É que quando eu der por mim, eu tô achando que eu já vou tá com a cara dos 40. Eu não vou ter tido a cara dos 30, que eu vou dar a cara dos 20 e vou pular pro 40. Sacanagem, né? Pular de 20 e 20. Não tem como, Guto. Não tem como você chegar nos 40 sem antes passar pelos 30. Vou te dizer que tem, Rita. Essa história aí que o nego fala que as pessoas vão envelhecendo aos pouquinhos, isso é mentira. De repente, você dá um tiro na idade assim. De repente, quando você olha, você já tá com a cara de 60 anos, 70 anos. É assim que acontece. Nem aos pouquinhos, aos pouquinhos, não. Isso aí, né? E que dia é esse, Guto? Eu não sei, Rita. Não dá. Isso aí é a surpresa da vida. A vida te surpreende. Você vai achando que você tá nova, quando você olha, 30, 40. E quando você olha, você já tá encarquilhado, com a cara que nem um cravejo. Ai, Guto, eu tô arrasada, amigo. Fica, não. Você tá ótima ainda. Você não chegou nisso, não. Ai, Guto, para de ficar falando essas coisas. Eu vou me olhar no espelho agora. Eu já tô fazendo até uma poupança da papada. Porque a minha família toda tem papada, né? É mesmo? Aí minha avó, ela ri assim, ó. Tinha um sorriso aqui, uma aqui, ó. Uma coisa só, né? Se você não achar se gasta desse, tinha um sobressalente aqui, ó. É, ficou horrível isso. Horrível. Eu vou fazer uma poupança, vou arrancar esse sorriso inteiro. Ai, Guto, vamos mudar de assunto? Eu, hein? É, vamos mudar de assunto que você deu uma envelhecida aqui agora, que eu achei. Eu? Achei. Agora? Que você deu uma coisa da tristeza, do estresse, eu acho que já deu um tiro. Não deu um tiro? Eu vou dar um tiro na tua cara agora, então. Eu, hein? Tá agressiva. A pessoa fala a verdade, a pessoa fica agressiva. A pessoa mora junto. Quer ser cúmplice, quer ser aliada, quer ser tudo. A pessoa mora junto.